Susan Smith, a mãe que sequestrou seus próprios filhos e os assassinou. Conheça a história da mãe aparentemente amorosa que cometeu um crime terrível. Para entender o caso da Susan, é fundamental voltarmos ao início. Ela nasceu em 26 de setembro de 1971, na cidade de Union, na Carolina do Sul. Seus pais, Lindy e Harry, desempenharam papéis cruciais em sua infância. Os primeiros anos de vida da Susan foram marcados por muitas brigas dos seus pais, então tanto ela quanto os irmãos presenciavam diversas discussões que eles tinham e todas as indas e vindas dessa relação. Então o pai dela diversas vezes saíram de casa, deixando a mãe sozinha e responsável por cuidar dos filhos. Quando a Susan tinha apenas 6 anos de idade, o pai dela tirou a própria vida, o que deixou um buraco emocional muito grande na Susan, porque além dela presenciar todas essas discussões durante a sua infância, ela também teve que lidar com a perda do pai. No entanto, 3 semanas após o pai dela falecer, depois de ter tirado a própria vida, a mãe dela casou com um novo homem. Após o casamento da mãe dela, eles saem desse bairro, que era um bairro mais simples, a cidade onde eles moravam, e vão morar num bairro de classe mais alta com esse homem, que ele era muito bem sucedido na comunidade. Quando a Susan estava no ensino médio, ela era muito ativa na escola dela, então ela participava de cursos extracurriculares, tinha bastante amigo, o que aparentemente parecia ser uma jovem que não tinha nenhum problema. No entanto, quando ela tinha 13 anos de idade, a Susan tentou tirar a própria vida, e aos 16 anos, ela fez a primeira alegação para o representante da escola, acusando o padrasto dela de molestado. Essa acusação é levada até a polícia, eles retiram o padrasto de dentro de casa para fazer essa investigação, mas a mãe da Susan convence ela a retirar as queixas. Após isso, o padrasto volta para dentro de casa, e aparentemente, a mãe dela estava muito mais preocupada com a imagem que esse caso ia deixar na comunidade do que com a saúde da própria filha. Quando ele volta para casa, ele continua molestando a Susan. Ela faz uma segunda queixa para o conselheiro da escola, acusando o padrasto de ainda molestá-la, mas essa queixa novamente não é levada à frente, por conta de toda a influência que a mãe da Susan tinha em cima dela. Então, a mãe da Susan tenta meio que abafar o caso, dizendo para ela que isso pode manchar a imagem da família, e tudo isso é tratado entre eles internamente. O Beveler acaba envolvendo seus advogados e realmente tampando todo esse caso. A Susan começa a trabalhar no mercado, e nesse momento, ela está se relacionando com três homens. Ela continua tendo relações com o padrasto dela, ela está tendo envolvimento com o cara casado, e também com os funcionários do mercado. No entanto, a Susan acaba engravidando, e nesse momento, ela está com 16 anos de idade. Mas ela opta por tirar essa criança, então a Susan faz uma b****, até mesmo por não ter condições de cuidar dessa criança, e também por não saber quem, na verdade, é o pai do bebê que ela estava esperando. Então, depois dela ter esse episódio, o homem que era casado, termina o relacionamento que tinha com a Susan, e quando ela recebe essa notícia, ela fica extremamente abalada, e tenta tirar a vida dela novamente. Após uma infância marcada por adversidades, Susan entrou na sua fase adulta, carregando consigo as cicatrizes emocionais do seu passado. Ela conheceu David Smith, seu futuro marido, em meados da década de 1990. Susan e David se envolvem em um relacionamento, que começou de forma intensa e apaixonada. No início, eles compartilhavam sonhos e aspirações. Conforme o tempo passava, Susan e David enfrentaram uma série de desafios em seu casamento. Brigas frequentes e desentendimentos começaram a minar a felicidade que um dia eles compartilhavam. Susan e David estavam morando inicialmente com a bisavó do David, e após o nascimento do primeiro filho, eles tiveram ali uma relação muito instável. Eles estavam felizes, sem briga, mas passando alguns meses do nascimento do Michael, eles voltaram a discutir muito, a ter muita divergência em relação à criação do filho dele. Então, a Susan voltou a se relacionar com outros homens fora do casamento, o que levou à separação do David. No entanto, o David e a Susan, mesmo brigando, se separando, eles nunca perdiam o contato, nunca paravam de se relacionar. Então, durante o momento que a Susan estava tendo um caso, e até se relacionando com o David, ela engravida novamente do seu segundo filho, e nesse momento, eles pediram dinheiro emprestado para a mãe da Susan, para poder dar entrada na sua primeira casa. Eles acharam, naquele momento, que se eles tivessem em um canto só deles, um lar realmente, eles não teriam mais problemas no seu casamento. Mas, o David diz que, durante a gravidez, a Susan já começou a ficar meio distante dele, o que levou ele, durante os últimos meses de gravidez da Susan, a também se relacionar com outra mulher fora do casamento. Então, o David começa a ter um caso com uma mulher que trabalhava com ele. Com o nascimento do seu segundo filho, novamente, parece que tudo vai ficar bem, as brigas haviam parado, eles estavam ali tendo uma ótima relação, mas, passando algumas semanas do nascimento do segundo filho, novamente, aquele cenário de briga, de discussão, volta para o casamento deles. A Susan já tem casos fora do casamento, e, naquele momento, o David acha que a relação não vai ter futuro, e eles realmente escolhem o divórcio. Então, o David sai de casa, e ali, eles começam a ter uma ótima relação, apenas como pais. O casamento não deu certo, mas, aparentemente, eles estavam ali tendo uma ótima relação para criar os seus filhos. Após o fim do casamento, a Susan precisa ir procurar um emprego, então, ela começa a trabalhar na Consul Products, uma empresa muito grande ali na cidade dela, e ela acaba sendo promovida à secretária executiva. Naquele momento, a Susan está trabalhando diretamente para o dono da empresa, e ela acaba conhecendo o seu filho, que é o Tom, que ela acaba se apaixonando por ele, e começa ali uma relação, que, para o Tom, nunca foi um relacionamento sério. Era ali uma pessoa que ele estava conhecendo, mas a Susan acreditava que eles tinham um namoro realmente, algo muito sério. Na cabeça da Susan, o relacionamento dela e do Tom estava indo super bem, então, ela estava planejando um futuro, uma vida realmente com ele, mas, para ele, não era essa sensação. Ele estava ali encontrando formas de finalizar, de terminar realmente esse relacionamento. Como ele não teve coragem de terminar pessoalmente com a Susan, ele envia uma carta para ela, onde ele deixa bem claro, naquela carta, que eles eram muito diferentes, então, não tinha como seguir com esse relacionamento, e também deixa muito claro que ele não tinha a intenção de ter filhos, ou mesmo cuidar do filho de outras pessoas. Quando a Susan recebe essa carta, ela fica muito abalada, ela tenta, algumas vezes, ir atrás do Tom, conversar com ele, tentar ajustar todas as coisas para eles seguirem com esse relacionamento, inclusive, em um ato de desespero, a Susan chega até a dizer que ela foi molestada durante a sua vida, deixar realmente o Tom com dó, mas nada faz o Tom mudar de ideia para ele, a decisão de não continuar com a Susan era muito certa, na cabeça dele, eles eram de mundos diferentes, então, não tinha como esse relacionamento dar certo. Em 25 de outubro de 1994, um dos eventos mais trágicos e perturbadores da vida de Susan Smith ocorreu. Naquele dia fatídico, Susan relatou às autoridades que seu carro havia sido roubado com seus filhos, Michael, de 3 anos, e Alex, de 14 meses, ainda dentro. A notícia se espalhou rapidamente, gerando uma onda de choque e angústia na comunidade local. As autoridades e a comunidade uniram forças em busca intensa e desesperada para encontrar as crianças desaparecidas. Equipes de resgate, policiais e voluntários basculharam imprensavelmente a região, explorando áreas rurais, lagoas e quaisquer pistas que pudessem ajudar a localizar Michael e Alex. A imprensa acompanhou de perto o desenvolvimento do caso, mantendo o público informado sobre os esforços de busca e divulgando apelos emocionados de Susan para a suposta devolução de seus filhos. A angústia e esperança se misturaram na comunidade, que se uniu em solidariedade à família de Smith. Após nove dias de buscas angustiantes, a comunidade e as autoridades aguardavam ansiosamente por qualquer informação que pudesse levar ao paradeiro de Michael e Alex. Após o sequestro dos filhos, tanto a Susan quanto o David foram interrogados pela polícia, mas o David passou pelo polígrafo e a Susan não. Naquele momento, ela alegou que havia surgido nessas inconsistências no seu depoimento por conta do seu abalo emocional. Ela está ali realmente muito preocupada com a situação dos filhos dela. Mas quando os policiais começaram a investigar mais a fundo a declaração que a Susan deu do local que ela foi sequestrada, que ela na verdade teve os seus filhos sequestrados, eles perceberam que a rua onde ela declarou que ela havia parado era uma rua que na verdade o farol não fechava. Ele só fechava se outro carro estivesse vindo no outro sentido. mas ela alegou que não tinha nenhum carro passando naquele momento. Era um sinal que ele só ativava quando o outro veículo estava vindo no outro sentido. A declaração dela não fazia sentido. Naquele momento, a polícia começou a realmente desconfiar das alegações da Susan. Então, eles chamaram ela novamente para um depoimento e como já fazia nove dias que ela estava ali com toda aquela pressão psicológica não só da polícia mas também da imprensa. Porque a imprensa também ficou sabendo dessas inconsistências no seu depoimento e toda vez que a Susan aparecia eles ficavam questionando ela. Então, durante um depoimento a Susan acaba revelando toda a verdade do que realmente aconteceu com seus filhos. Em um momento de intensa emoção e tensão Susan fez uma confissão chocante das autoridades responsáveis pelo caso. Ela admitiu que havia mentido sobre o suposto roubo de seu carro e revelou a verdade terrível. Ela mesma havia afundado o veículo em um lago próximo com seus filhos ainda dentro. Essa revelação perturbadora abalou a comunidade e se espalhou por todo o país. Aqueles que tinham se unido em esperança em apoio à Susan foram confrontados com a trágica realidade de que ela era responsável pela morte de seus próprios filhos. A confissão lançou uma nova luz sobre a situação deixando todos perplexos e indignados. Depois que a Susan se declarou ocupada pelo sumiço dos filhos ela disse aos investigadores onde estava o carro onde havia acontecido esse acidente e os investigadores encontraram as crianças presas ainda na cadeirinha e também a carta que o Tom havia enviado para ela o que começou a gerar todo um questionamento se tudo isso foi provocado se ela realmente tirou a vida dos filhos por conta do que o Tom havia dito a ela que não queria cuidar do filho de outra pessoa mas a Susan disse que na verdade o intuito do acidente não era tirar a vida dos filhos e sim ela tirar a própria vida mas quando ela estava ali pensando ela ficou imaginando como seria a vida dos filhos sem uma mãe ela achou que na verdade era melhor os três morrerem então segundo ela ela entrou ali no carro deu a partida para o carro ir em direção ao lago mas quando ele estava chegando próximo ela saiu do carro e como as crianças estavam presas na cadeirinha elas não tiveram nessa oportunidade de se salvar após a notícia vir à tona o David ficou extremamente abalado porque durante os nove dias de buscas intensas aos seus filhos o David apoiou totalmente a história da Susan mesmo quando começaram a surgir rumores que ela poderia estar envolvida no caso ele foi a público ele foi até a imprensa defendê-la porque ele achou que em nenhuma maneira ela poderia estar envolvida no caso a Susan era aparentemente uma mãe super carinhosa e atenciosa com os seus filhos então não tinha motivo para ele não acreditar na história dela após a confissão da Susan e as pessoas começarem a julgá-la dizendo que ela havia tirado a vida dos filhos por conta do Tom para que ele voltasse com ela se sentisse fragilizado com a história após a revelação perturbadora de Susan o caso seguiu para o julgamento onde a mãe acusada de afundar o carro com seus filhos dentro enfrentou as consequências legais de suas ações no tribunal as evidências foram apresentadas incluindo depoimento de testemunhas provas forenses e a própria confissão de Susan Smith o júri e todos os presentes ouviram atentamente os detalhes do caso buscando entender a motivação por trás desse ato trágico os promotores argumentaram que Susan cometeu um duplo homicídio premeditado enquanto a defesa procurou apresentar uma narrativa de problemas emocionais instabilidade mental o julgamento se desenrolou com intensidade e emoção enquanto os advogados de ambos os lados apresentavam seus argumentos e testemunhos após cuidadosa deliberação o júri chegou ao veredito Susan Smith foi considerada culpada pelos assassinatos de seus filhos Michael e Alex a sentença foi proferida condenando a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional o desfecho do julgamento marcou o fim dessa trágica história mas as consequências o impacto emocional permaneceram a comunidade e o país foram deixadas com sentimento de tristeza perda indignação diante da terrível tragédia atualmente a Susan se encontra presa ela está recorrendo da sentença dela o David seguiu com a vida dele ele casou novamente teve outros dois filhos e ele prometeu que ele vai em todas as audiências da Susan para que ela permaneça na cadeia até o fim da sua vida o que ela permaneça